Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores, olha só, agora o de hoje é pra falar sobre Chaimim, algumas quests secretas, já vou explicar, e as últimas dicas para a Goal Tour, senhoras e senhores. Então, é o último vídeo da série, da sérezinha que a gente tá fazendo sobre a Goal Tour, sobre várias coisas. Como é um evento muito grande e tem muita coisa, decidi fazer vários vídeos ao invés de fazer um só. Vamos continuar. Ah, caso você não me conheça, meu nome é Wesley, eu falo de Pokémon GO, entre outros jogos de vez em quando, beleza? Bom, vamos começar. Indo pela ordem, o Chaimim, senhoras e senhores, ganhou uma quest especial que você já sabe que a recompensa dessa quest é nada mais nada menos do que a versão Shiny desse Pokémon. Essa quest é paga, ela custa R$ 9,90 aqui no Brasil, até um preço ok, perto de outras quests, e você consegue, se, tá, isso aqui, você consegue ela por R$ 0,99, se você tiver o seu jogo através da Samsung. Deixa eu explicar. A Galaxy Store disponibilizou um cupom de 90% para você poder usar em fevereiro em alguns jogos. Pokémon GO tá incluso. Não necessariamente esse cupom é exclusivo para a pesquisa do Chaimim. Você pode, por exemplo, usar esse cupom, caso você tenha um celular da Samsung, ou tem um amigo que tem aí e não vai usar, para poder logar o jogo lá, e você comprar Pokécoin, por exemplo, com 90% de desconto. Então tem muita gente, ao invés de comprar a pesquisa, tá comprando, porque a pesquisa é barata, tá comprando Pokécoin, que tá saindo muito mais em conta. Aí você pode pegar, sei lá, um pacote de R$ 70,00 de Pokécoin, e vai ter 90% de desconto, vai sair muito mais barato, ok? Então tem muita gente fazendo isso. Esse cupom não é exclusivo para a pesquisa do Chaimim. Mas muita gente tá usando isso para comprar a pesquisa do Chaimim. Eu, por exemplo, ganhei de presente por causa desse cupom. Então, né, se eu conseguir acesso a ele, eu vou usar para comprar Pokécoin, no meu caso, porque aí vai valer muito mais a pena. Como que esse cupom funciona? Você abre a loja da Samsung, vai na seção de cupons, abre lá, vê se você tem disponível o cupom de 90%, porque, pelo que eu entendi, não são todas as contas, a maioria delas está disponível na Galaxy Store, né, que é a loja da Samsung. Vai ter o cupom disponível lá, você ativa o cupom, concordando com o termo, na hora que você ativar o cupom, você abre o jogo, entra na loja do jogo pelo aplicativo da Samsung, tá? É o Pokémon GO que vem da Galaxy Store, não é o Pokémon GO da Play Store, senão não vai dar certo. Você vai abrir a loja, vai fazer sua compra e o cupom vai estar disponível na hora que você for pagar. Entendeu? Basicamente isso, o processo não é difícil, super fácil, tudo funciona só pelo aplicativo da Samsung, única e exclusivamente pela Galaxy Store, tá bom? Então, não adianta você, sei lá, que tenha Play Store, que tenha iPhone ou Xiaomi, tentar esse desconto que você não vai conseguir. É um cupom de 90%, é um cupom mensal, é disponível um cupom para cada conta. Então, não adianta você ter mais de um celular, a não ser que você tenha mais de uma conta na Galaxy, aí vai valer a pena. Dito isso, amigos, tem muita gente que acabou comprando essa pesquisa por 99 centavos. Dito isso, amigos, a pesquisa é, vale ou não vale a pena? Aliás, a pergunta da pesquisa é, vale ou não vale a pena comprar? Se você quiser o Shining do Shining, vale. Se você não se importar com isso, não vale. Olha, já tem algumas etapas que estão disponíveis, então, aqui já tá no jogo, você já sabe, né, dos 492 pokémons de 4 regiões diferentes, né, Canto, Jotohon e Sinnoh. Além disso, amigo, já tem a parte 2 disponível, que é pegar 20 pokémons de programa, pegar 7 pokémons em sequência em dias diferentes, e pegar 21 pokémons em dias diferentes, né. Então, assim, você já sabe que essa quest vai demorar meses pra você conseguir completar, tá? Só por isso aqui você já sabe que vai demorar um pouquinho mais de um mês pra poder completar isso aqui. Até, por que que eu tô falando mais de meses? Porque eu não sei quais são as próximas etapas, entendeu? É uma pesquisa que não é nem difícil, ela é chata de fazer. No meu caso, eu ganhei. Então, tudo bem. Como eu ganhei, tá safe. Agora, eu não sei, honestamente, se você não se importar em não ter o Shime em Shine, nem é um Shine tão mau, assim, o meu é legal, tipo, azulzão é legal, mas o CLB é todo rosa, é legal. Mas se você não se importar em ter ele Shine, olha, meu querido, nem compra. Mas é barato, não é um valor, assim, absurdo. 10 reais, 9,90. Não é um valor absurdo, não é um valor muito caro, mas ao mesmo tempo, sei lá, talvez vale mais gastar isso em passe de raid pra pegar pau que ele de alga, entendeu? Nas raids, entendeu? Então, vai de você. Se você quiser, pega. A questão de valer a pena vai muito de encontro com a sua opinião pessoal, a sua gameplay e aquilo que você quer ou não no jogo, tá? De modo geral, se você for pensar no cru da gameplay, não vale a pena. Até porque o Xaymin, senhoras e senhores, dando uma olhada no Xaymin dentro do jogo, nossa, o coitado sofre, viu? Porque ele até tem uns golpezinhos, até tem uns statzinhos pra poder, por exemplo, o Xaymin com essa tipagem. E se ele aprendesse outros golpes, ele poderia brincar na Ultra, por exemplo. Com essa forma do Xaymin. Poderia facilmente brincar na Ultra Liga do PVP. Já seria interessante. E a forma do céu dele, que é uma forma que já tá no jogo, que muita gente já tem, inclusive, só que não é Xaymin, tá? Isso aí vai ser disponibilizado em outra pesquisa paga em outro momento. Eu acho, pelo menos. Já é uma forma que já se encaixa na Liga Mestre, já se encaixa com um atacante do tipo grama dentro do jogo. O problema é porque ele não tem golpe, entendeu? Então eu até dei uma olhada na Smogon. A gente não tem muita coisa do Xaymin na Forma Céu agora, mas eu dei uma olhada na Smogon. E ele teria mais brincadeira a ser feita se ele aprendesse o Bullet Seed, que é o... É tiro de semente, eu acho que é em português, né? Então seria mais útil aqui, com esse golpe. Então, sem esse golpe, não tem muito o que ele fazer, entendeu? A não ser que ele aprenda o Air Slash também, ou o Air Cutter seja inserido no jogo de uma maneira que, sei lá, ajude ele. Mas, a princípio, se ele aprendesse o Bullet Seed, ajudava muito, entendeu? Ele até tem aqui um... Se eu não me engano, ele até tem um Mud Slap aqui. Eu cheguei a ver um Mud Slap em algum canto. Ou o Mud Slap no outro caso. É aqui, ó. Ele tem um Mud Slap, também ajudaria ele, mas esse é um golpe que a Anletico dificilmente colocaria. Magical Leaf também ajudaria ele. Então, é uma questão de adaptar os golpes rápidos dele pra ele poder ser útil no PvP. Ele seria bastante útil, inclusive. E essa forma original, a forma normal, a forma base dele, né? Sem ter a asa, tudo bonitinho. É a mesma coisa, entendeu? Ele precisa aprender o Bullet Seed pra poder ajudar. No caso, nessa forma, como é só grama, o Bullet Seed é um pouco melhor. E com um moveset secundário, o Magic Leaf. E com um moveset de cobertura, o Mud Slap no rápido. Aí ele seria um Pokémon bem útil em ligas diferentes do PvP. E a forma final dele, né? A forma do céu dele, seria útil como um atacante tipo grama mesmo. Um Pokémon útil, daria pra usar. Bom, amigos, esse é Shymin, né? Comprou a pesquisa? Coloca aí nos comentários. Não comprou? Ganhou? Enfim. Bom, agora que a gente já falou do Shymin, tem duas coisas que a gente não está falando. É que eu não vi muita gente falando. E eu estou brincando. É assim, é uma brincadeira, tá? Eu estou chamando de quest secreta. Porque eu acho que as pessoas não entenderam ainda que elas existem. Eu não vi ninguém falando tanto sobre elas ou dando atenção pra elas. Pode ser que... Quando eu falo não vi ninguém, isso não significa que ninguém falou. Estou falando que eu não vi. Mas pode ser que tenham falado, tá? É... Uma diversão colossal espero pra vocês no jogo em grupo. Você tem uma quest dentro do jogo. Se você fizer em grupo, você vai ter encontros com o Red Gigas. Olha, meu anjo, antes da gente ir pro próximo, né? O Red Gigas, pra saber se isso vale a pena ou não, até porque ele vai estar disponível durante todo o evento, durante o mundo todo, né? Do dia 24 às 10 até o dia 25 às 18. Você pode fazer o Party Play e ter o encontro com o Red Gigas. O negócio é o seguinte. Isso vale a pena? Se você quiser muito o Red Gigas e tentar um Shine dele, até vale. Mas como o Pokémon, a gente já falou sobre ele aqui, então eu vou fazer o mais rápido possível. O Red Gigas é anulado no jogo, porque não tem absolutamente nada pra eles fazer, porque não tem nada aqui. A não ser que ele aprenda um Hidden Power diferentão, que você possa brincar ali com uma tipagem legal, tipo, sei lá, um Hidden Power com uma tipagem terra pra você canterar Pokémons do tipo Metal na Liga Mestre, como Dialga ou Sogalel, Meometal. Aí talvez seria pra você poder brincar. Se o Red Gigas pudesse defender o Ginásio, ele seria bem útil nessa mecânica, entendeu? É porque ele é um Pokémon bem bulky. Como você pode ver, são status extremamente equilibrados, né? Excelente ataque, excelente defesa, excelente estamina. O que pega no Red Gigas, infelizmente, são os golpes rápidos que ele aprende. Ai, meu Deus, tem salvação pra ele? Até tem. Mas eu até entendo que a Nayand, que talvez não queira mexer muito nele, porque ele é um Pokémon com bastante status, então ele pode quebrar o meta ou centralizar demais. E aí ele vira um negócio meio absurdo. Então, por exemplo, o Mud Slap, o Tapa de Lama, é o golpe que ele aprenderia que seria útil pra ele não quebrar o meta, é o golpe rápido que ele poderia aprender pra ele não quebrar o meta, e pra ele continuar sendo um Pokémon mais útil, mas não absurdo, a ponto de simplesmente ser um Pokémon que todo mundo vai querer simplesmente pra ser counterado, entendeu? Ele forçaria outros Pokémons como, por exemplo, sei lá, Machamp e Buzz Roa subir pra Liga Mestre pra counterar ele, pra segurar ele de algum jeito. O Mud Slap tem essa função. E também o Mud Slap corre um risco também, de com esses stats, com o Mud Slap, corre um certo risco dele começar a tomar o lugar de Pokémons do tipo Terra. Então, por exemplo, ele com o Mud Slap é tão forte que talvez, talvez, é um talvez, bem talvez, tá? Você não precise tanto do Groundon ou do Landorus lá. É que o Landorus tem outra função de debuff, mas mesmo assim, com o Mud Slap ele se torna um Pokémon bastante útil e counterando muita coisa que aparece no meta da Liga. Ele se centralizaria. Mas esse é o único golpe rápido que ele poderia prender, a não ser que a Niantic coloque outros golpes dentro do jogo que não estão no jogo ainda de forma rápida. Tipo, sei lá, Rock Polish aqui. Seria um golpe rápido do tipo Pedra, que não tá dentro do jogo ainda. Sei lá, é só um exemplo, tá? Não tô falando que vai chegar desse jeito. Ou um outro golpe que ajudaria ele também é o Smackdown, derrubada. Esse eu acho até interessante, porque não é um golpe que gera tanta energia. Então seria interessante pra cautelar voadores como Lugia e Ho-Oh, que aparecem com muita frequência lá. Ou Pokémons do tipo... É do tipo Fogo, que não aparece tanto na Liga Mestre, né? É o único exclusivamente do Hege Chirano que aparece mais. Mas enfim, é uma questão de moveset pro Hege Gigas, infelizmente. De modo geral, é um Pokémon inútil, por enquanto, e com algum potencial pra PVP na Liga Mestre, se anaiante que se desse ao trabalho de poder fazer um reworkzinho nele. Continuando, a outra quest que é secreta, é a quest do Basco Legion. Essa vale um pouco mais a pena, porque você pode pegar o Basculin, né? Com as listas brancas, só que, por enquanto, o Basculin não evolui. Porque esse Basculin com as listas brancas, ele, na Lenda de Arceus, o jogo original, ele é o Basculin que evolui pra Basco Legion, que é um Pokémon que não foi lançado no jogo ainda, que deve ser lançado no futuro. Então, é importante você fazer algumas rotas durante a Gowtour, se você puder, se tiver rotas disponíveis, porque no futuro esse Pokémon vai evoluir. Só não tá disponível agora a evolução. Inclusive, até dei uma olhada, não tem ainda, no Gohub não tem os stats, mas no Game Press tem. Não tem os movesets ainda, mas o Basculin tem sim um potencial pra PVP dentro do jogo, então você talvez vá ver ele na outra liga do PVP, até na Grade, talvez, dependendo do rolê. Mas ele é um Pokémon interessante, é uma tipagem interessante, é água e fantasma, não é uma tipagem ruim, e ele tem um ataque muito bom, ele não tem uma defesa muito alta, mas tem uma estamina muito boa, inclusive tá uma das, né, top do jogo, né? Uma das melhores estaminas do jogo. Então, assim, no futuro, talvez, dependendo dos movesets que esse Pokémon aprender, ele vai ser um bom... um bom Pokémon pra ser usado no PVP. No PVP, eu não vejo tanta diferença, porque eu acho que tem tipos fantasmas melhor, e com status melhor, e com golpes que talvez sejam melhor, a não ser, sei lá, golpe de assinatura e tudo mais, mas pelo que ele tem de ataque, ele não é um Pokémon a se jogar fora, entendeu? Então, talvez até no PVP, no futuro, ele possa ser útil de algum jeito. De qualquer forma, por enquanto, você tem ele como... como opção aqui de quest, né? Mando ao encontro nas rotas, basculi na forma com listas brancas, aparecerá nas rotas, durante a Goal Tour de Los Angeles. Aqui, na Global, isso não foi especificado. Então, pessoal, eu tive que colocar o jogo em inglês, entendeu? Só pra confirmar, tá? Porque a gente leu ali, Tour de Sinô Los Angeles, e isso pode confundir um pouco. Mas eu já tinha lido que ele vai aparecer globalmente. Em inglês, tá do jeito certo. Então, aqui, ó, a versão com a lista branca do basculi vai aparecer durante as rotas na Pokémon Go Tour Sinô Global, tá? Em português, tá com um erro de tradução, pra variar, e ali tá só como se fosse em Los Angeles. Mas vai aparecer de maneira global, tá? Como a gente pode ler aqui. Então, por isso, essa pequena confusão no final. Eu já tinha lido que ia aparecer global, mas eu falei, cara, deixa eu confirmar. Aí eu coloquei em inglês pra ter certeza, porque em inglês, geralmente, é onde vem o texto certo. E nem em inglês, às vezes, vem. Mas, enfim, de maneira geral, né, você vai no futuro, todos nós, né, no futuro, vamos ter acesso a esse Pokémon, né, o basculijão. Então, já vale você ir pegando ele, porque apenas os basculijões com a lista, os basculim com a lista branca que evoluem pra basculijão. Então, não deixe de fazer rotas pra você depois ter acesso a esse Pokémon e poder completar a Pokédex disso aí também. Não só por isso. Fora que o basculim também pode vir em shiny, e você pode ter acesso a um shiny do basculijão no futuro também. Entendeu? Então, pra completar a família de shiny, talvez essa seja a melhor oportunidade. Até acho que a gente vai ter outros eventos com o basculim com a lista branca, ou talvez ele vá pra incenso, ou ele fique nas rotas mesmo com o Pokémon exclusivo das rotas. Mas eu acho que é uma oportunidade boa já nesse evento pra ir tentando a versão shiny e ir tentando o rolê todo. Olha, esse eu pesquisei, 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 não achei nenhuma fonte que eu achei segura pra falar das chances de shiny através de uma rota. porque eu acho que ninguém direito fez esse escudo. Então, se eu for traçar a chance mais próxima, seria a chance em mecânicas especiais de aparição de shiny que estariam entre 1 e 124. Não tenho certeza se essa métrica é exata, tá? Eu tô falando essa chance de shiny porque é a que chega mais próxima do jogo atual. Então, em mecânicas diferenciadas que eles consideram especiais como pesquisa de campo, algumas pesquisas de campo e pvp e, nesse caso, rotas e talvez o party play. Então, eu tô encarando como 1 e 124 por causa desse dado. Mas, pode não ser também, pode ser inclusive que seja até menos do que isso. Bom, é isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora, pra terminar, senhoras e senhores, a goutura acontece no sábado e no domingo agora. Nesses últimos dias, eu tenho feito um guiazão todo separado, bonitinho pra vocês. Então, tem informação de tudo quanto é jeito, todo mastigadinho aqui. de tudo quanto é coisa diferente que esse jogo tem. Agora, as recomendações de modo geral. Vale muito mais a pena jogar a Goal Tour indo nos lugares onde tem maior spawn dentro do seu rolê. Se você procurar shine, as melhores maneiras de pegar shine é onde você tem mais chance de spawn. Quanto mais spawn, mais chance de shine você vai ter. Por pura e simples matemática. Não é nem uma mecânica do jogo a mais. É porque se tá aparecendo mais, significa que você tem mais possibilidades. Quanto mais tempo você joga, mais shine você consegue. não adianta você ir lá reclamar, meu Deus, eu joguei meia hora do vento e não brilhou nada. Não é assim que funciona. Ele só vai brilhar se você, de fato, procurar por ele. Entendeu? Ou se você tiver muita sorte com a pessoa larga, a cagada. Entendeu? O famoso lago de viela. Na hora que você chegar no jogo, você jogou 15 minutos, você pegou 25 shines. Nesse caso aí, você tem que ser explicado pela NASA ou, né, tá tendo um caso aí com o John Wayne que a gente não sabe extra conjugal. Tô brincando, pelo amor de Deus, não me processa que eu não tenho dinheiro Lembre-se de farmar pokébola se sua cidade tem poucas pokestops através de presentes e através do dia-a-dia mesmo, do seu farm diário. Ao invés de você ficar gastando todo, tenta evitar jogar pokébola à toa se na sua cidade não tem muita pokestop. Farm nos lugares onde tem mais gente porque você vai precisar de pessoas pra poder fazer o diálga e o palkia. E se você for jogar de fly, bom jogo pra você. Cuidado pra não ser banido. Porque se você for jogar de fly, nada do que eu tô falando aqui vai fazer diferença pra você porque tá tudo certo. É só você voar pro lugar que tem mais lugar, mais opção de farm, mais gente. Provavelmente Ibirapuera aqui em São Paulo, aqui no Brasil, entre outros cantos do mundo. Então é só jogar por lá e ser feliz. Então é um evento interessante, tem muita coisa que tá mais fácil nesse evento do que estão nos outros e não dá pra perder o principal dele que ainda é, na minha opinião, o diálga e o palkia com as funções diferenciadas dos golpes dele de segurar o efeito do incenso e segurar o efeito e aumentar, aliás, o range do spawn. Já falamos sobre isso, só voltar no vídeo especial do diálga e do palkia que a gente dá mais detalhes pra vocês. Então, não perca esse evento, é um evento interessante. Lembrando de itens prêmios que você talvez vai precisar. Passa de raid, condomis e pokecoins, não gaste. esse evento aí, o caminho pra Sinnoh, se eu fosse vocês, eu só avaria raid, único e exclusivamente de Giratina, que eu acho que é o único que compensa, mas as raids dessa semana, trio do lago, não gaste e passe no trio do lago. Os três são horríveis no jogo, as são horríveis, não tem função nenhuma no jogo, e é só se você quiser ele shine de algum jeito e mesmo assim nem acho que vale tanto a pena agora. E de modo geral, é um bom dia pra você pensar em separar o seu farm, sabe? Tipo, quero só raid, quero só shine, quero só doce de gê de pokemons específicos, então você vai pensar e habitar e tudo mais. E caso você não jogue, peça pro seu amiguinho fazer a boa pra você, pelo menos nas raids do diálogo do Palker, tá? Lembrando que você tem mais trocas, durante o dia são seis trocas especiais que você vai poder fazer e não tem limitação de passa-distância, você vai poder fazer tantas raids de distância quanto você quiser durante a janela do período do evento. Agora, o que pega é o passa-distância não tem limitação, mas tem a precificação alta, ou seja, não tem desconto, você vai pagar mais caro pra fazer essas raids nesse evento. Então, fica elas por elas, não compensa tanto, a não ser que você tenha, que você não tenha a grande opção, ok? Essas são as dicas, família, espero que vocês gostem do evento e famem bastante. Hoje ainda, a gente talvez tenha um vídeo extra no canal que tem mais uma coisa que saiu que eu quero comentar com vocês, isso aí já não tem a ver com a Goal Tour de 2024, e eu vou estar pelo Ibirapuera, Barra Paulista, São Paulo, carro, vou estar transitando por aí, espero encontrar alguns de vocês aí por São Paulo, quem for ficar por aqui. Um big beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, não deixe de me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram principalmente, e na Twitch, que é onde eu faço live de Pokémon Go, Pokémon Unite, outros jogos aí, alguns React, IRL e tudo mais, tamo junto. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.